A comunidade muçulmana comemorou o fim do Ramadã. Foi o mês de sacrifícios, de jejum do nascer ao pôr do sol, período que não podem comer nem beber algo. Muçulmanos estiveram logo cedo na mesquita da cidade, onde foram feitas orações e uma grande confraternização, com o café da manhã tradicional. O fim do Ramadã representa a superação dos sacrifícios. É a importância que as nossas festividades, as nossas celebrações, bem vinculadas, ligadas com as nossas obediências. Nós temos duas datas para ser comemoradas. A primeira dessa e a outra daqui a 70 dias. Essa veio depois de concluir a obediência de jejum, que nós fomos orientados a festejar no encerramento dessa obediência. A segunda, quando a gente cumpriu peregrinação. Também vem outra festa, chama Festa do Sacrifício. Entendeu? A importância é dessa, porque durante o jejum, como a gente pratica, atos sociais, porque a nossa tradição é que as famílias começam uma visitando outra, uma convidando outra para a mesa de jantar, uma oportunidade que une família, que cria um clima de confraternização. Então, esse clima que a gente está praticando durante 30 dias, o resultado dela, esse público que você está vendo nessa manhã abençoada.